Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Olha só que delícia, o melhor pão sem trigo, sem açúcar, sem lactose, pouquíssimo carboidrato, fácil e rápido. Com apenas 6 gramas de carboidratos, você pode comer sem culpa esse pão maravilhoso. Uma delícia para o seu café da manhã ou lanche. Você vai amar, vamos à receita de hoje. Ai gente, deixa eu falar, não perde a última receita aqui do canal, tá bombando, delícia para substituir o jantar, poder comer o quanto quiser e ainda emagrecer, eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Muito bem, vamos precisar de uma xícara de farinha de linhaça, você vai pegar a semente de linhaça, vai triturar na hora, para a tua farinha ficar bem fresquinha, beleza? Primeira dica que vocês já conhecem aqui do canal. Meia xícara de farinha de coco. Hoje eu vou usar uma xícara de farelo de aveia, que é onde consiste a 6 gramas de carboidrato que tem todo o pão, mas se você não quiser usar o farelo de aveia, você pode usar outra farinha low carb da sua preferência. Vou colocar também um terço de xícara de gergelim, semente de gergelim, mas é opcional. Vamos misturar muito bem todas essas farinhas e vamos reservar. 4 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal, vamos dar uma batidinha para desfazer o ovo, vamos colocar então 2 colheres de sopa de vinagre. Vamos colocar as farinhas e vamos dar uma leve mexida, porque agora nós vamos dar o pulo do gato nessa receita, que é o seguinte, para ficar um gosto delicioso de pão, para ficar um cheiro delicioso de pão na tua casa, nós vamos usar fermento biológico, que é onde a gente vai ganhar todo o sabor do pão rústico, gente, sério, um pão muito, mas muito gostoso mesmo. Então, o que eu quero dizer, vale muito a pena, mas é opcional essa parte, vai dar certo o seu pão, mesmo que você não faça isso. 240 ml de água morna, vai colocar o dedinho, se você conseguir contar até 10, sem sentir muito quente, você pode colocar o fermento. Como não podemos usar açúcar, vou usar uma colher de sopa bem cheia de farinha de coco, essa farinha de coco é a escura, você também pode usar a farinha de amêndoas, que também ajuda a fermentar o fermento, tá bom, gente? Muito bem, agora vamos esperar 15 minutinhos e vamos colocar o fermento junto com a nossa massa. Lembrando, pessoal, se você não tiver esse fermento ou não quiser usar, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito, nós só estamos dando um sabor no nosso pão. Você já conhece o meu livro com 300 receitas para você emagrecer de um jeito muito mais fácil, rápido, gostoso e feliz, variando o seu cardápio. Perca até 8 quilos por mês com delícias, delícias, pessoal. Vou deixar informações sobre o meu livro na descrição desse vídeo. Veja aí bem de pertinho a massa, que beleza. Gente, lembrando que se você não for usar o fermento biológico, você precisa usar a água, tá? 240 ml de água morna, uma xícara. Para finalizar, nós vamos usar uma colher de sopa de fermento em pó, aquele para bolo, que é realmente o que vai fazer o nosso pão crescer, porque o fermento biológico, como eu disse, é só para dar um sabor, ele não vai crescer porque nós não estamos usando trigo nem glúten nessa receita. Vamos colocar a mão na massa, vamos mexer bem suavemente até misturar bem o fermento e você já vai modelando aí, de modo que você não vai ficar apertando essa massa, tá? Você vai dar batidinhas assim para incorporar ela, tanto que você vai ver agora, eu vou colocar na assadeira e você vai ver umas rachaduras na massa, que você vai deixar, tá? Você vai ajeitar, claro, o teu pãozinho para ficar bem bonito, mas você não vai apertar por cima, você vai dar uma batidinha assim na lateral para acertar, dar uma niveladinha, umas batidinhas por cima, coisa leve, tá? Bem de leve mesmo, ó, do jeitinho que eu estou mostrando para vocês. E aí vai finalizar com gergelim a gosto. Essas rachadurinhas que vocês estão vendo no pão, ela vai facilitar quando ele for assar, vai assar no meio, vai assar mais rápido, vai ficar mais bonito, vai ficar mais sequinho, enfim, vai ficar perfeito o teu pão. Gente, forno, 180 graus pré-aquecido e vai assar por 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos. O gergelim que está aí por cima também é opcional, mas eu recomendo porque fica muito, muito bom. Pessoal, o que eu vou dizer dessa receita? Faz e seja feliz. Descubra um pão rústico, delicioso, low carb, pão todinho com 6 gramas de carboidrato, sem trigo, sem lactose, sem açúcar, que você vai simplesmente se apaixonar porque fica divino mesmo, fica um sabor muito especial. Descubra esse sabor e aproveite aí na sua dieta. E para você também que não pode com glúten, com lactose, é uma opção que eu tenho certeza, vocês vão se apaixonar. Essa então foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês façam, que vocês sejam felizes com essa receita. Gente, olha que sequinho por dentro. Perfeito, textura perfeita, tudo muito maravilhoso, estou muito feliz com a receita. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar. Eu te ajudo e você me ajuda. Compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer e ter mais saúde. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Obrigado.